Olá, eu sou o Fio e hoje eu trago para você o resumão da ExileCon 2023. Todos os detalhes que rolaram sobre o PoE2, bem como sobre a próxima liga do PoE1, o PET 3.22. Lembre de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos e me dizer nos comentários o que você achou. Sem mais enrolações, para lá para o resumão da ExileCon 2023. Então vamos lá amigos, assistir o evento tomando cerveja enquanto estava ali com os amigos na cal, que é a melhor coisa que pode fazer, relaxando, etc e tal. E vamos ao resumo, PoE1 e PoE2 serão games diferentes. Sim, não vai ter mais nada daquela progressão inicial, o player vai escolher entre duas opções para chegar no endgame, acabou. São games separados. Assim que eles mostraram aqueles teasers, já ficou meio que claro isso daí. Eram games com propostas completamente diferentes e eles ontem confirmaram. E qual o fator em comum dos dois games? Bom, todas as compras que você fez no shopping de abas de baú, asinha, etc e tal, vão ser compartilhadas entre os dois games, pessoal. Ou seja, galera, a GGG está fazendo uma jogada inteligente para caramba, para estimular o player a ficar circulando entre os dois games. Porque ela vai ficar intercalando a liga entre o PoE1 e o PoE2. Presta atenção no que a GGG está fazendo aqui, galera. Olha o plano master. Agora, vamos ver se eles vão dar, obviamente, o apoio necessário ao PoE1 e ao PoE2, em termos de conteúdo, já que eles vão manter os dois games, para realmente ver se vai manter o interesse do público nos dois games. Olha isso, galera. Presta atenção nessa jogada. Obviamente, se a gente está falando de dois games diferentes, eles não podem ser o quê? Iguais. Tem muita gente reclamando. Bom, mas o PoE2 parece que tem uma pace diferente, parece mais lento, etc. Eu já vou falar um pouco sobre isso daí. Mas reclamar sobre o fato de o PoE2 ser diferente do 1 não faz o menor sentido, porque ele necessariamente tem que ser diferente, por ser um outro game, e, claro, para que o player possa respirar e sentir que está mudando de um game para o outro. Senão, não vai dar certo essa estratégia deles de tentar manter o player o ano inteiro circulando entre os games produzidos pela própria empresa. Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o PoE2, pessoal. A história do PoE2 vai se passar após os eventos do Cyrus, quando ele destruiu o Oreafe lá. Vamos ter uma nova vilã e essa vilã vai em busca de respostas para toda a destruição que os deuses causaram no mundo. Nós, players, teremos 12 classes diferentes para escolher. Estou colocando ao fundo aí para você dar uma olhada. Eles fizeram ali um teaser de cada uma dessas classes, né? Que, obviamente, vão ser essencialmente diferentes, né? Uma da outra, claro, para o player ter mais opções de como montar, principalmente, um total de 36 ascendências para escolher. Ou seja, virou praticamente o Grindel, né? Porque o Grindel tem lá as 36 classes, então agora a gente vai ter as 36 ascendências no PoE. Serão 6 atos diferentes na campanha, com 100 bosses diferentes, 100 locais diferentes, ou seja, temos de layout, etc. Vamos ter 600 tipos de mobs diferentes, 1.500 passivas para escolher e alocar pontos, e 240 skills ativas, galera. Agora, infelizmente, o mundo não é feito só de notícias boas, né? Também tivemos uma notícia bomba no meio da ExileCon, que foi a data do close de beta do PoE 2, sendo junho de 2024. Ou seja, a gente está falando do lançamento do game só daqui a um ano e meio, né? E pela minha reação livre, você já vê que eu não gostei muito e falo para você que ninguém gostou muito. O Jonathan Roger, que é o diretor do PoE 2, ele fez algumas entrevistas ao longo da ExileCon 2023, e ele passou, então, detalhes adicionais sobre o PoE 2, que eu acho válido mencionar aqui, para você ver que o game tem uma proposta diferente do PoE 1. A gente tem no PoE 2 uma mecânica de esquiva por meio de rolamento, que é sem cooldown e sem limite de uso. Você vai ficar rolando até amanhã, se você quiser, você pode. A gente tem mudanças estruturais no comportamento dos efeitos de controle, que são aqueles efeitos, por exemplo, deixar o inimigo lento, o inimigo congelado, o inimigo imobilizado, coisas desse tipo. Então, os efeitos de controle estão completamente diferentes em estrutura em relação ao PoE 1. A gente tem os bosses opcionais e vão dropar uma currency chamada de Flame Core. Essa Flame Core vai aumentar a quantidade de Spirit que você tem. E o que é Spirit? Spirit é basicamente uma mana secundária, porque no PoE 2 você tem dois tipos de manas diferentes. Você tem a mana que você vai utilizar para as skills, e você tem a mana que você vai utilizar para as auras e para as skills que trigam algo. Então, basicamente, agora a gente vai ter uma separação entre reserva de mana e a mana que você vai utilizar para as skills. Se você morrer em uma luta, em um boss, no PoE 2, a luta vai resetar completamente. Ou seja, vai ficar igual o Grindown. Morreu, volta do início. Não existe meia vitória. Ou é vitória completa, ou ela não existe. Cada um desses 100 bosses vai ter uma mecânica diferente, vai ser completamente distinto do outro. Então, você já viu que vai ter 100 aprendizados diferentes. E aí já puxando um pouco daquele feeling do Dark Souls 3, Elder Ring. Inclusive, o Elder Ring foi citado algumas vezes ao longo da apresentação. Sobre a pacing, o Jonathan falou o seguinte. Muita gente estava reclamando que o jogo estava muito lento, e ele falou que sim, a lentidão, em parte, foi por causa da apresentação, mas que, ao mesmo tempo, eles não têm intenções de que o game no PoE 2 fique àquela velocidade quebrada, que o player não entenda nada do que está acontecendo na tela. Eles não querem isso. Algo que chamou a atenção logo no início foi que os mobs estavam dropando uma canvas nova, que era um gold. E aí, muita gente já estava com várias expectativas. Caramba, está dropando gold. Vamos poder comprar as currencies no NPC dentro do jogo. Vai ter action house. E, infelizmente, amigo, vou jogar aqui um baldinho de alga fria. Porque, na verdade, o gold é só uma currency que eles implementaram para o player ter sempre o feeling de que está dropando alguma coisa. E, com esse gold, ele vai comprar algumas coisas durante a campanha nos NPCs, como, por exemplo, item mágico ou até item raros. E vai ter a opção de fazer um gambling. Gambling é como se fosse uma aposta, um risco, em que você tenta comprar um item baseado em uma base e o resultado você não sabe qual vai ser. Nesse resultado pode ser que venha item único, por exemplo. Mas o gold serve para isso, tá? Inclusive, essa mecânica de gold foi testada na Ruthless with Gold, que foi um evento que teve. Isso foi assumido pelo próprio diretor. E se você quer ter uma opinião honesta minha, sinceramente, esse negócio de gold está sendo testado desde a Sancton com aquele negócio de gold lá, tá? Foi confirmado que teremos nove setups de seis links. Então, isso foi confirmado, tá? E todas as skills, elas vão começar com dois sockets. Aí a gente vai ter uma orb, né? Que a gente vai encontrando ao longo do caminho. E essa orb já vai garantindo que ao você utilizar, aumente o número dos sockets linkados. Não tem mais mecânica também de trocar a cor dos sockets. Tudo acabou, galera. Não tem. E, presta atenção nisso aqui. O requerimento de atributo de cada gema de suporte, ele vai se somar a gema de skill ativa. Ou seja, você vai precisar de mais atributos para conseguir utilizar uma maior quantidade de gemas de suporte. Com isso, a gente tem que builds que desejam fazer algo que seja contrário ao natural da classe dela. Por exemplo, o Maralder utilizando coisas de inteligência vai ficar mais complicado. Por quê? Porque o Maralder vai ter que ter muito atributo de inteligência para conseguir, então, utilizar gemas de suporte que sejam de inteligência, por exemplo. Exatamente por causa dessa soma. Ok, a gente sabe que existem builds no passado com o Maralder que são de each stack, ou seja, o cara já vai naturalmente destacar a inteligência para poder aumentar o DPS e coisas desse tipo. Porém, vai ficar mais complicado ele dar o start de builds como essa exatamente porque as gemas de suporte vão ter aí o requerimento somados. Então, para rodar mais links, o player vai ter que ter mais atributos. Então, o atributo que antes era restrito nos itens como uma forma de você poder equipar e limitador agora vai para as gemas porque os itens não vão ter mais links e sockets. Várias mecânicas que existem atualmente no PL1 de ligas passadas vão estar no PL2 porém de forma repaginada se adaptando a nova proposta. Bom, esse aí foi o resumo da ExileCon 2003 em relação ao PL2 e agora vamos falar então da próxima liga do PF Exile 1 PET 3.22 Trial of the Ancestors. Nessa próxima liga nós voltamos a interagir com o Silvercoin. Sim, o Silvercoin voltaram e a Navalny também voltou. Ao usar uma Silvercoin você vai poder ser levado para algo chamado de Karui Afterlife que é como se fosse um torneio. Nesse torneio você vai formar times e estabelecer uma estratégia de posicionamento para tentar avançar no campeonato derrotando outros times. cada membro cada membro do time vai ter um efeito específico para te ajudar a derrotar os outros membros. Conforme você vai ganhando lutas você receberá recompensas. Essas recompensas permitirão contratar membros mais poderosos para o seu time bem como itens para você equipar nos membros do seu time. Aí é um pouco semelhante ao que a gente tem ali na rasta. Você equipa os mercenários aí aqui você equipa os membros que vão lutar com você no campeonato. Enfim, a ideia é mais ou menos a mesma essência. Conforme você vai subindo o ranking no campeonato você vai liberando mais recompensas e dentre essas recompensas nós temos tatuagens que vão substituir passivas da skill tree por um outro efeito. Temos também itens únicos que cada uma das 10 tribos presentes no campeonato vai dar e um item que vai permitir você saber qual será o resultado do uso de uma orbe em um crafting antes de você efetivamente utilizá-lo ou seja é como se fosse um item que quando você aplica você sabe o que aquela divine por exemplo vai resultar você sabe o que a exalted vai resultar antes mesmo de gastar ou seja um item extremamente OP roubado para quem curte crafting vai ser uma liga incrível em termos de economia de currency essencialmente esse é o conteúdo da liga porém claro no patch a gente tem coisas mais interessantes por exemplo a mecânica da liga sanctum retorna e se torna um conteúdo core do game inclusive será permitido você trocar mapas da sanctum com o checkpoint salvo do momento onde você parou com todos os booms afflictions recompensa quantidade resolve ou seja incrível se você chegou num ponto lá na sanctum e você acha que você não vai conseguir progredir para pegar aquele reward você pode pegar e se vender no mercado então maravilhosa essa ideia doideira eu mesmo não sou confesso um fã da sanctum não curti a liga em si mas agora já começa a ficar interessante já que eles também mexeram em tudo no modo geral então maneiro a gente vai ter novas questões que foram adicionadas a árvores passivas do atlas e algumas estão muito tops presta atenção na expedite agora você vai poder explodir um dinamite único gigante que vai afetar toda a área e aplicar o efeito dos reminents uma vez só isso é top demais porque uma das coisas que mais irritava os players na expedition é exatamente o cara ter que ficar lendo e aí posicionando os dinamite agora não vai ter mais isso você vai jogar um gigante e acabou amigo vai afetar tudo de uma vez só e claro que vai ficar bem difícil aí né porque vai boostar tudo de uma vez só a gente vai ter uma questões também que vai permitir que os fantasmas ao invés de possuir os mobs eles vão te possuir eles vão boostar vocês eles vão te dar um buff e você ao chegar perto dos mobs você vai transmitir esses buffs aos demais mobs buffando eles e aí claro melhorando o drop etc e tal cara doideira demais essa questone e vai ter uma outra que vai basicamente reduzir o dano que você causa na blight ou melhor dizendo que os mobs tomam de você na blight porém vai multiplicar em 300% os danos das torres ou seja fazendo todo o conceito de tal redefense ser completamente viável amigos isso foi tudo que rolou na exilecom 2023 desde já eu agradeço o seu like e por favor deixe nos comentários o que você achou do PUE2 da próxima liga do PUE eu gostei dessa interação também acho válido pra caramba se tiver qualquer dúvida em relação ao PFF Exile você pode entrar lá no discord o link está aí na descrição você dá arroba fio e marca lá que eu vou ter prazer em te ajudar beleza é isso futuramente eu vou trazer um vídeo sobre o patch notes que é o que está faltando aí e também o vídeo de league starters pra você claro ter o início na próxima liga da melhor forma possível beleza valeu um abraço e até o próximo vídeo tchau